Amigos do Portal Jatocê, 24 horas, bom dia, manhã do dia 29 de agosto, uma terça-feira. Vocês viram o vídeo do Antônio? O Antônio da Sambaíba, que também é conhecido lá como o Antônio Brancão, né? Ex-presidente de bairro. Eu olhando no arquivo um vídeo, uma entrevista que eu fiz com ele em 2011, no tempo que ele era atuante na presidência lá dos bairros, era um brigador. Eu nunca mais tinha visto o Antônio, nunca mais. Aí agora nesse episódio aí do coração, da doação, né? Do Faustão, até rimou. Eu vi, me mandaram um vídeo dele que viralizou, né? Ele abriu o dicionário de palavrão e leu. Jogou para fora toda a... O Antônio sempre foi um cara língua solta. Sempre foi um cara língua solta, desde o tempo do presidente de bairro. Era um cara língua, tinha a rede desatada, como se diz. E somada essa característica dele com a revolta, ah, meu amigo, o vídeo dele foi pancada. Viralizou. Milhões de acessos. Só que você assiste ao vídeo, compartilha, comenta e depois procura outro vídeo. Procura um caneta azul, procura esses que estão aí na vida, viralizando também e segue em frente. Enquanto o Antônio permanece com o coraçãozinho dele lá, na fila. Essa fila que foi provada, que tem sacanagem e o pior de tudo, rapaz, a gente ainda vê pessoas simples que se precisarem do coração vão para a fila também, vão se lascar e que ainda defendam a situação dessa. Uma colega minha comentando ontem que ela postou o vídeo dele no status e alguém criticou ela lá e tal. Sinceramente, eu tenho pena, eu tenho pena de quem ainda defende uma situação dessa, sem ter dinheiro para furar a fila. Você sabe por quê? Porque se o Antônio está precisando de um transplante de coração, essas pessoas estão precisando de um transplante de cérebro. Porque é o cúmulo da bitola, é o cúmulo da falta de visão, é o cúmulo da visão antulhada. É muita cegueira. A pessoa que ainda defende uma situação dessa, a não ser que tenha fama e dinheiro para não ficar na fila. Mas se for, se enquadrar na lista das que vão para a fila, não tem como defender uma situação dessa. Mas não tem mesmo. Meu amigo Antônio, eu mandei uma mensagem para você aí, você que conhece o Antônio. Eu não sei se ele assiste ao JC, mas diga para ele responder uma mensagem que eu quero um bate-papo com ele ao vivo. Eu queria, se não fossem vocês, eu ia soltar aqui metade dos palavrões que o Antônio soltou do vídeo, viu? Mas tem vocês, tem crianças, tem idosos que nos acompanham, então eu vou me reservar. Mas a vontade é de abrir o dicional de palavrão da mesma forma que o Antônio abriu e começar a ler aqui para muita gente. Começar a ler para muita gente. É revoltante. A revolta do Antônio é para ser de todos nós. Você ficar numa fila de banco e alguém tomar a sua frente, você fica puto. Imagina na fila da morte. Imagine na fila da morte. É de tomar caminhão. Meu amigo Antônio, quero falar com você ainda hoje, viu? Quero mostrar a entrevista do Antônio de 2011, há 12 anos passados, e fazer uma entrevista hoje. O Antônio de sempre. O coração pode até estar fraco, mas pulsa firme e forte. A sua luta é nossa, Antônio. Eu não sabia do que você estava passando, mas a sua luta é nossa. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.